Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaeffer e essa é mais uma edição do Tolkien DI. Hoje recebendo no nosso estúdio o prefeito em exercício de Coronel Freitas, o Henrique Favaretto, para falar sobre as ações da administração municipal, da política, além de outros assuntos do cotidiano do município. Então assiste esse vídeo até o final, segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais e confira. Prefeito Henrique, então, primeiramente, muito obrigado por essa entrevista e seja bem-vindo ao Diário do Iguaçu. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que nos ouvem. Obrigado a você pelo convite e obrigado pela oportunidade de falar um pouco do nosso amado município de Coronel Freitas. Prefeito, recentemente tu assumiu a gestão de Coronel Freitas. Gostaria, mais uma vez, gostaria que tu falasse, então, comentasse o que representa para ti, mais uma vez, estar à frente, então, do município. Certo, Gabriel. Primeiramente, agradecer a oportunidade de sempre que o prefeito municipal está dando para a gente assumir e fazer um papel de ajuda na administração, assumir por 20 dias no período de férias do prefeito, merecido descanso também, né? Então, o papel de assumir o município é realmente contribuir com a nossa população e trazer bem-estar e trabalhar mesmo pela população. Nosso compromisso foi uma gestão onde o vice iria participar da gestão. Eu estou participando em alguns aspectos, ajudando em algumas coisas, principalmente focado nas mudanças, projetos novos na saúde, mas também ajudando em outros projetos da gestão, como foi ajudado a fazer o projeto de lei do pé na propriedade e outras coisas que a gente busca discutir junto com o prefeito. E desde quando vocês assumiram, em 2020, qual que é o balanço que tu faz das ações, dos serviços, das políticas públicas executadas, Henrique, desde o início do mandato até o presente momento? Certo, Gabriel. Eu vou focar um pouquinho na saúde, porque a Uniquil acompanha mais, não que a gente não acompanhe as outras secretarias, mas, em função dessa ajuda, a gente focou um pouquinho mais na secretaria, tá? A gente tem hoje um projeto de residência médica da Unimed Chapecó, com dois residentes fazendo a especialização, ou para ter o cargo de médico de saúde da família no município de Coronel Freitas. Inclusive, agora, à tarde, estivemos na Unimed assinando a renovação do contrato e ampliação de dois para quatro médicos a partir do ano que vem e nos próximos anos, progressivamente, vai aumentar até quatro. E também uma grande novidade para o município é que estivemos na Uniquil Chapecó assinando o mesmo convênio, onde a Uniquil Chapecó está se cadastrando com o MEC para aprovação, para ter nove residentes nos próximos seis anos, com previsão de quatro já para o ano que vem. Então, nós estamos estruturando o município para receber esses profissionais. Nós teremos, basicamente, sete a oito profissionais nos próximos dois anos, que os próximos gestores vão poder contar, sem custo, para o município. As instituições vão levar para o município, vão atender no município, e, assim, poder dar maior qualidade de vida e atendimento à população. Henrique, tu falou de algumas ações, especialmente da área da saúde, até o momento e até o final do mandato, do atual mandato, que se encerra no final de dezembro. Há alguma prioridade em determinada área ou em determinados setores que a sua equipe de gestão adota como prioridade neste momento? Sim, Gabriel. A gente tem alguns projetos que a gente está andando, onde a gente tem algumas sugestões de projetos que a gente conseguiu e achou muito legal, até receber a ligação do presidente da Câmara de Vereadores ontem, o Douglas Cortina. Inclusive, já me sinalizou que vai fazer uma indicação de um projeto para nós fazermos prevenção da gravidez indesejada, busca ativa de vacinação, e estamos estudando, e provavelmente nos próximos dias vamos colocar projetos como esses na busca da população. como também, em pouco tempo, a gente fez a criação do programa da saúde no campo. Nesse programa da saúde no campo, a gente tem uma equipe, médico, enfermeiro, que aquele paciente é acamado, paciente que não consegue vir para uma consulta, para um atendimento, para fazer um procedimento de curativo e assim por diante. A equipe se desloca com o motorista até na propriedade, até na casa, faz o atendimento e dá uma corda de vida para o paciente. Mudando um pouquinho de assunto, prefeito, falando de política partidária, como que está a organização do seu partido, o MDB, no que diz respeito à composição de uma chapa para concorrer futuramente ao legislativo e também à majoritária? Como que está se organizando, então, o partido para o pleito de outubro? Certo, Gabriel. Levando em conta que o MDB é um partido dentro do município que sempre busca trabalhar para a população, busca fazer sempre o seu melhor, até só antes de responder essa pergunta, colocando um exemplo, semana do dia 23 a 26 vai ocorrer em Florianópolis o evento Smith Cidades. O evento Smith Cidades, Coronel Freitas, escreveu dois projetos, exatamente um. é o projeto da experiência da saúde, de instituições de ensino indo para o município e criando a central livre de demanda que a gente criou, a saúde no campo. E o segundo projeto é o projeto de prevenção de desastres hídrico e deslizamentos. Ambos projetos foram aprovados e serão apresentados em nível estadual como exemplos de gestão pública nesse mês na capital para todos os municípios do estado. Obviamente, são projetos que devem ser continuados, o projeto hídrico principalmente foi o primeiro estudo e a partir de agora essa gestão e as próximas têm que trabalhar nas questões preventivas. Por isso tudo, o papel do MDB é buscar continuar trabalhando para a população. O nosso objetivo é qualidade de vida da população e para isso o MDB vem com proposta de candidatura majoritária, com o PP de vice e construindo a coligação com os demais partidos que queiram vir para somar e fazer um bom trabalho para o município de Coronel Freitas. Para fecharmos este bate-papo, Henrique, quais são os maiores orgulhos de Coronel Freitas hoje? Os maiores orgulhos de Coronel Freitas, primeiramente, é a garra da nossa população, é o trabalho da nossa população, é a equipe de funcionalismo público que ajuda a tocar esse município, é importante nenhum prefeito, vice-prefeito, vereador ou qualquer cargo faz alguma coisa sem apoio dos servidores que nos ajudam e é um município que está prosperando, está crescendo, está trazendo indústrias e está buscando cada dia mais se inserir no mercado e tentar buscar e buscando qualidade da população. Prefeito Henrique, mais uma vez, mais uma vez obrigado, muito obrigado por esta entrevista, por estar presente no estúdio do Diário do Iguaçu no dia de hoje. Hoje o jornal fica de portas abertas para as novidades do mandato, do cenário político e também do dia a dia da população de Coronel Freitas. Obrigado, Gabriel. Obrigado a toda a equipe do jornal, o seu Leno, o seu William, o Gabriel que nos atende lá também e sempre à disposição também. Qualquer dúvida, qualquer questionamento que a gente possa ajudar em relação ao município de Coronel Freitas, a gente está à disposição para levar as melhores informações à população. Mais uma vez, muito obrigado. Este foi Henrique Favaretto, prefeito em exercício de Coronel Freitas, que falou sobre as ações da administração municipal, além de outros assuntos do dia a dia de Coronel Freitas. Em breve voltaremos com mais convidados especiais para você e para ficar por dentro de tudo que acontece em Chapecó e região, acesse idiregional.com.br. Grande abraço!